Saudações, em primeiro lugar, muito obrigado por estar nos vendo, por estar nos ouvindo. Em segundo lugar, uma consideração breve. Alguns assuntos são muito difíceis de serem discutidos, porque, de um modo geral, as pessoas têm uma noção equivocada do que ele significa. Esse é exatamente o caso de ideologia. A maior parte do que as pessoas acham que é ideologia não é de fato. Então, vamos começar com essa apresentação muito boa sobre o tema. Fala, turma! Professor Álvaro Caputti por aqui. Hoje vamos ter um bate-papo rápido sobre o conceito, a definição de ideologia, segundo o sociólogo clássico Karl Marx. Segundo Karl Marx, ele definiu a ideologia como um conjunto de ideias, valores, crenças, concepções que são criados pelas classes dominantes e utilizados para manter o seu poder, seu controle, sua dominação sobre as classes trabalhadoras, as classes subalternas. Segundo Marx, a ideologia é uma forma de falsear a realidade, de distorcer a realidade e mascarar as relações de poder existentes dentro de uma sociedade, fazendo com que a classe dominante pareça naturalmente melhor, naturalmente superior e justificando a exploração da classe trabalhadora. Marx também afirmou que a ideologia não é apenas um conjunto de ideias abstratas, mas está enraizada nas instituições sociais, políticas e culturais, por exemplo, como a religião, o Estado, a família, a educação, a arte, a ciência, etc. Dessa forma, a ideologia não pode ser compreendida apenas como uma questão de consciência individual, mas como uma dimensão fundamental na luta de classes dentro da sociedade capitalista. É importante entender como as ideias que permeiam a nossa sociedade, como elas podem influenciar a nossa forma de pensar, de se comportar, de escrever. Se você está escrevendo sobre desigualdade social, por exemplo, é importante entender que a ideologia dominante pode tentar justificar essa desigualdade como algo natural. Isso significa que, de acordo com Marx, a ideologia dominante criada pelas classes dominantes busca justificar a exploração da classe trabalhadora e a manutenção do poder da elite econômica e da elite política. Ao escrever uma redação sobre desigualdade social utilizando o argumento de Marx, é importante você questionar essa ideologia e trazer à tona a luta de classes como uma forma de superar a desigualdade e construir uma sociedade mais justa. Ou, por exemplo, se você está escrevendo sobre o papel do Estado na sociedade, é importante você entender como a ideologia dominante pode tentar justificar a intervenção mínima do Estado ou a ausência do Estado na sociedade. A ideologia dominante, nesse sentido, prega a intervenção mínima do Estado na economia e na vida social, o que pode levar à perpetuação das desigualdades e à exclusão social. Então, ao escrever sobre o papel do Estado, conforme Marx, é importante questionar essa ideologia e apresentar argumentos que defendam a intervenção do Estado ou a presença maior no Estado na vida e em sociedade para garantir o bem-estar social e a justiça econômica. Isso significa que, dependendo do tema proposto, entender o conceito de ideologia elaborado por Karl Marx é muito útil para escrever uma redação clara e objetiva e também para conseguir construir o seu argumento de forma coerente. É uma boa definição, bastante didática, pedagógica, então nós ficamos com ela. Não é à toa que nós escolhemos capitalismo como religião, porque, como o próprio professor disse lá no início, a religião é exatamente o principal meio pelo qual a ideologia se manifesta em uma sociedade. Certo? Nós até queremos debater exclusivamente, ou pelo menos especificamente, esse artigo em questão. Mas, antes disso, vamos tentar compreender de maneira prática como a religião interfere na ideologia ocidental. O Ocidente é uma construção interessante. Para as classes médias, altas, para as classes letradas, a religião do Ocidente é o liberalismo, profundamente ateizante. E isso faz muito sentido porque o iluminismo era não apenas irreligioso. Ele via na religião um sinônimo do obscurantismo, um obstáculo ao desenvolvimento da razão humana e da ciência. A crença iluminista é profundamente cientificista. Nós já falamos outras vezes que o iluminismo é muito pior do que o Renascimento. O Renascimento é fantástico porque ele é o ser humano em todas as suas dimensões. O Renascimento está aberto para homens, para mulheres, para crianças, para idosos, para gays, para héteros, para todo tipo de gente. O iluminismo não. O iluminismo reduz a humanidade à razão e reduz a razão à ciência. E a ciência é coisa de homem. A ciência é coisa de branco. A ciência é coisa de europeu. Certo? Esse é o ponto. Esse é o ponto do iluminismo. E a religião iluminista é o liberalismo. Isso pegou muito bem para as classes, como a gente disse, mais letradas ou com mais dinheiro. E para a classe média, que não é nem bem uma coisa nem outra, mas quer ser. Agora, e o povo? O povo, a grande massa, a religião dele no Brasil é a evangélica. Por que os cristãos estão tão intolerantes? Porque nós estamos vivendo um tempo em que a gente está usando a religião para atacar as pessoas. Nós já atacamos as pessoas com política, já atacamos as pessoas com o nosso pensamento, já atacamos as pessoas. E hoje a gente está usando a religião para atacar. A gente está usando justamente aquilo que a religião nunca poderia ter sido usada. A religião ser usada com a intolerância é uma arma perigosíssima. O que é intolerância? A intolerância é quando você sobe num pedestal e diz, é o meu jeito de pensar, é a minha maneira de pensar e todos vocês estão errados. Então me siga. Isso é intolerância. Então eu digo, olha, a minha igreja é certa, você não pode... O meu jeito de pensar é o certo, o seu não é. O meu presidente é o certo, o seu não é. A minha política... Então isso é intolerância. Só que aí nós estamos vivendo um tempo em que a gente está usando... Aí é perigoso usando a religião para justificar as coisas. Isso é muito perigoso. Usar a religião para justificar algumas coisas. Usar a religião para justificar que você pode ter preconceito com o outro, que você pode matar o outro, que você pode de repente dizer que aquela pessoa não é uma pessoa legítima. É o que nós fazemos às vezes. O que a gente vai procurar em algum lugar na Bíblia que está escrito... 513 deputados do Congresso Brasileiro, 115 fazem parte da bancada evangélica. Quer dizer que 22% dos deputados brasileiros utilizaram a religião, utilizaram as igrejas evangélicas para conseguir os votos necessários, para conseguir uma cadeira no Congresso Brasileiro. Agora você veja bem, essa bancada evangélica deveria defender os interesses do povo evangélico, que na sua maioria é o povo pobre, o povo carente, o povo necessitado. Mas não. Quando chegou a oportunidade dessa bancada evangélica votar se aprovava ou não a reforma da Previdência, a reforma que dificultou para os pobres se aposentarem, que obriga os pobres a contribuírem por 40 anos, para conseguirem numa dessa talvez um dia se aposentar com uma miséria. A bancada evangélica votou em peso a favor da reforma da Previdência. E o pior, essa mesma bancada votou na reforma trabalhista, que dificultou com que o povo pobre que trabalha contribua com a Previdência, legalizando e facilitando as leis para que o trabalho informal seja cada vez mais normal. Então a bancada evangélica votou contra o povo evangélico, quando aprovou a reforma trabalhista e quando votou a reforma da Previdência. A bancada evangélica também sempre foi macunada e votou contra o povo, quando autorizou a liberação de venenos, que é proibido no mundo inteiro, quando eles, junto com a bancada ruralista, aprovaram esses tipos de venenos que são proibidos a serem utilizados no território brasileiro. Outra coisa que essa bancada evangélica fez, junto com a bancada da Bala, autorizaram qualquer tipo de arma, qualquer tipo de munição a ser vendida para os brasileiros que têm dinheiro. A bancada evangélica conseguiu o apoio popular, através das igrejas, para que o satanás consiga vender armas legalmente no Brasil. Quem é que vai comprar arma? Somente as pessoas que têm dinheiro. Quem é pobre não tem dinheiro para comprar arma. Então os ricos puderam se armar contra os pobres. Agora acontece que a bancada evangélica sempre favoreceu a diferença entre as classes sociais, conforme eles votaram as leis. Não tem PT, não tem esquerda, não tem Lula, que vai desconstituir aquilo que Deus constitui. E vou dizer mais uma coisa, já fica sabendo daqui do púlpito. Eu estou procurando saber de todos os membros da igreja quem é que vota na esquerda. Porque membro dessa igreja não vai ser, e nem vai ficar em departamento, dando aula para criança, nem para adolescente. Porque isso é uma incoerência. Se não está gostando, procure outra igreja para você. Tem pastor aí que defende PT e é esquerdista. Você pode ir. Aqui, não. Mas esse processo, irmãos, do PT, faz de bem, PT, Partido das Trevas. Então vamos lá ensaiar. Nosso presidente pediu para a gente falar. O Kadex está com Bolsonaro e dia 30 é 22. Ok? Vamos lá? Vamos lá? O Kadex está com Bolsonaro. E dia 30 é 22. Quem votou em Lula, no domingo, se tornou meu inimigo. Petista é inimigo da igreja. Petista é inimigo de Deus. Petista é seu inimigo. Mas deixa eu falar para a Vera, que nasceu em Alagoas, não é, Vera? Você nasceu em Alagoas, não nasceu? Recife. Vera nasceu em Recife. Tem alguém aqui, além da Vera, que nasceu no Nordeste? Levanta a mão. Tem nada contra a Vera, que nasceu em Recife. Tem nada contra nenhum irmão que nasceu no Nordeste. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Nunca mais eu gasto um centavo no Nordeste. Nunca mais eu vou no Nordeste. No domingo eu falei aqui que eu iria na convenção, na Assembleia da Ordem dos Pastores, para falar, eu vou esperar quando a Assembleia da Ordem for em outro lugar. Não vou gastar um centavo com nenhum hotel no Nordeste. Não vou comer em nenhum restaurante do Nordeste. Não vou comprar nada do Nordeste. É um povo que estão lá, preguiçosos, porque os que não são vieram embora, para cá vieram trabalhar. Nordestino é preguiçoso, gosta de viver da migalha. Não é para você sentir ódio, não é nordestinofobia, não tem nostinofobia, sei lá o que. Fobia. Não, não estou com fobia. Nessa mesma plataforma, eu já tive que ler que eu era supostamente hater dos evangélicos. Que o meu ódio pelos evangélicos estava deturpando a minha visão e me transformando em uma espécie de Olavo. Cara, isso é muito injusto. Eu sou cristão, sou católico e não tenho nada contra nenhum indivíduo evangélico. Mas a religião evangélica, indiscutivelmente, ela é profundamente ideologizada e ideologizadora. Não tem jeito. Está aí a fala, cara, dos pastores. Está aí a fala. Se você não admite isso, não enxerga isso, cara, eu não posso fazer mais nada, camarada. Não posso fazer mais nada. Aí nós entramos naquelas posições encasteladas, entrincheiradas e naquele diálogo de surdos que eu falei. Não vai dar. Mas, como eu estava dizendo, a questão não é só os evangélicos, são os liberais. É o capitalismo como religião. Eu vou ler Ipsis Littres, o ensaio de Walter Benjamin. Quem acompanha, nós estamos aqui desde 2007. Nós temos esse canal na outra rede social das pequenas tretas. Eu estou desde 2009. Quem me acompanha desde sempre sabe que, bom, no começo eu era ateu, depois me tornei cristão. E, bom, esquerda eu sempre fui. Anarquista eu também acho que eu sempre fui. Mas eu mudei de religião. Eu passei a ter fé, ironicamente. Agora, uma coisa que o sujeito que eu sempre gostei, indiferente à fase da minha vida, foi Walter Benjamin. Então, mais do que comentar o que ele diz de maneira desnecessária, eu vou ler o que ele escreveu para vocês. Ele diz o seguinte, página 21, da editora Boitempo, na tradução da editora Boitempo. O capitalismo deve ser visto como religião. Isso é, o capitalismo está essencialmente a serviço da resolução das mesmas preocupações, aflições e inquietações a que outrora as assim chamadas religiões quiseram oferecer resposta. Quando ele fala de capitalismo, ele fala de capitalismo, mas eu também coloco junto o liberalismo. Que é a versão, digamos, ideológica sobre a estrutura. A demonstração da estrutura religiosa do capitalismo, que não é só uma formação condicionada para a religião, como o pessoal Weber, e está falando da ética protestante, o espírito do capitalismo. Mas um fenômeno essencialmente religioso nos levaria ainda hoje a desviar para uma polêmica generalizada e desmedida. Não temos como puxar a rede para dentro da qual nos encontramos. Mais tarde, porém, teremos uma visão geral disso. Contudo, três traços já podem ser identificados na estrutura religiosa do capitalismo. Em primeiro lugar, o capitalismo é uma religião puramente cultual. Talvez até a mais extremada que já existiu. Não é só ver os ancapes, né? Nele, todas as coisas só adquirem significado na relação imediata com o culto. Ele não possui nenhum valor dogmático, nenhuma teologia. Sob esse aspecto, o utilitarismo obtém uma coloração religiosa. Ligado a essa concreção do culto, está um segundo traço do capitalismo. A duração permanente do culto. O capitalismo é a celebração de um culto sans rêve et sans merci, sem sonho e sem piedade. Para ele, não existem dias normais. Não há dia que não seja festivo no terrível sentido da ostentação de toda a pomba sacral, do empenho extremo do adorador. Em terceiro lugar, esse culto é culpabilizador. O capitalismo, presumivelmente, é o primeiro caso de culto não expiatório, mas culpabilizador. Nesse aspecto, o tal sistema religioso é decorrente de um movimento monstruoso. Uma monstruosa consciência de culpa, que não sabe como expiar, lança a mão do culto. Não para expiar essa culpa, mas para torná-la universal. Cara, você vê isso claramente. Nesses caras que falam a exploração do homem pelo homem, a injustiça, até a escravidão sempre existiram, blá, 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 blá. Você vê nesses moleques aí, nos ancapes, né? Nesse pessoal, nesses liberalotes de universidade, esses branquinhos que sentam a bunda em banco de universidade particular, das uniesquinas, você vê muito esse raciocínio que corrobora o que Walter Benjamin disse. Certo? Vamos lá. Não expiar essa culpa, mas torná-la universal, para martelada na consciência e, por fim, acima de tudo, envolver o próprio Deus nessa culpa, para que ele se interesse pela expiação. Esta, portanto, não deve ser esperada do culto em si, nem mesmo da reforma dessa religião, que deveria poder encontrar algum ponto de apoio firme dentro dela mesma, tampouco da recusa de aderir a ela. Faz parte da essência desse movimento religioso, que é o capitalismo, aguentar até o fim, até a culpabilização final e total de Deus, até que seja alcançado o estado de desespero universal, no qual ainda se deposita alguma esperança. Nisso reside o aspecto historicamente inaudito do capitalismo. A religião não é mais reforma do ser, mas seu esfacelamento. Ela é a expansão do desespero ao estado religioso universal, do qual se esperaria a salvação. A transcendência de Deus ruiu, mas ele não está morto. Está fazendo a citação a Nietzsche, né? Ele foi incluído no destino humano. Essa passagem do planeta ser humano, pela casa do desespero da solidão absoluta que sua óbita, constitui o etos definido por Nietzsche. Esse ser humano é seu super-humano, Obermesk, o primeiro que começou a cumprir conscientemente a religião capitalista. O quarto traço dessa religião é que seu Deus precisa ser ocultado e só pode ser invocado no zênis da sua culpabilização. O culto é celebrado diante de uma atividade imatura. Toda a representação dela e toda a ideia sobre ela viola o mistério da sua natureza. Madureza. A teoria freudiana também faz parte do império sacerdotal desse culto. Cara, eu já falei isso outras vezes e o povo brigou comigo. Ela foi concebida em modos totalmente capitalistas. É por isso que eu falo. E agora eu posso jogar a culpa em Walter Benjamin, porque eu já fui cancelado por isso mais de uma vez. A análise, a terapia, é para normalizar as pessoas, para pasteurizar a maior parte das pessoas que acham que está com problemas e está com problemas e vai procurar terapia, na verdade precisa de revolução. O problema da pessoa pode ser a pobreza, pode ser a desigualdade, pode ser o excesso de propaganda, pode ser o consumismo. Certo? O problema da pessoa, muitas das vezes, não é psíquico, é capital. Certo? E aí o que o terapeuta pode fazer? O que o analista pode fazer? Cara, você está no mundo capitalista, você vai sofrer. O burnout é o quê? Burnout não é uma coisa da cabeça. O burnout é capitalista, cara. O burnout é capitalista. A depressão, muitas vezes, é causada pelo capitalismo. Se não diretamente pelos desejos que ele imputa, indiretamente pela rotina que ele obriga os seres humanos a ter, que não é natural. Mas vamos continuar com Walter Benjamin. A partir de uma analogia muito profunda ainda a ser esclarecido, aquilo que foi reprimido, a representação pecaminosa, é o capital que rende juros para o inferno do inconsciente. O tipo de pensamento religioso capitalista ganha a expressão grandiosa na filosofia de Nietzsche. A ideia do ser super-humano transpõe o salto apocalíptico não para o arrependimento, a expiação ou a penitência, mas para a intensificação aparentemente constante, porém descontínua, em sua última etapa, causando ruptura. Por consequente, nos termos do não-facir-salto, não-dar-salto, a intensificação e o desenvolvimento são incompatíveis. O ser super-humano é o ser humano histórico que chegou lá sem conversão, que cresceu através do céu. Essa arrebentação do céu pela humanidade intensificada, que em termos religiosos é e permanece culpabilização, também para Nietzsche, fez Nietzsche incorrer em um pré-julgamento. E, de novo, semelhante, também Marx. O capitalismo impenitente se converte em socialismo com juros e juros sobre juros, que, como os tais, são funções da culpa. Veja a ambiguidade demoníaca do conceito. O capitalismo é uma religião puramente de culto, desprovida de dogma. No Ocidente, o capitalismo se desenvolveu como parasita do cristianismo. Cara, eu lembro no final do Seiker, tinha um cidadão lá que falava muito isso. O que precisa ser demonstrado não só com base no calvinismo. Aí nós estamos falando da tese de Max Weber, a cibernética, protestante e o princípio do capitalismo. E as origens do capitalismo, né? Mas também com base em todas as demais tendências cristãs ortodoxas. De tal forma que, no final das contas, a sua história é essencialmente a história do seu parasita. Ou seja, do capitalismo. Comparação entre as imagens do Santos de diversas regiões de um lado e das células bancárias de diversos estados do outro. O espírito que se expressa nos ornamentos das células são bancárias. Capitalismo e direito. O capitalismo pagão do direito. Só réu em suas reflexões sur la violência. Superação do capitalismo pela migração. Anger. Política e metafísica. Na política e metafísica. Ele cita vários textos. Max Weber, em artigos reunidos sobre a sociologia e a religião também fala sobre isso. Ernest Troelsky, nas doutrinas sociais das igrejas e grupos cristãos. Ele indica também as indicações bibliográficas de Schoenberg, no ponto 2. De toda forma, as preocupações. Uma doença do espírito própria da época capitalista. Daí a terapia. Certo? A terapia não vai te curar do mal que é o capitalismo que causa, camarada. Situação sem saída de cunho espiritual não material em forma de pauperismo, vadiagem, mendicância, monarquismo. Uma condição tão sem saída é culpabilizadora. É só ver a conversa, o discursinho dos liberais. É você que não se esforçou bastante. É só ver o primo rico da vida falando merda. Sabe? Está cheio aqui nessa plataforma de gente falando essa porcaria que o Walter Benjamin está denunciando. Certo? As preocupações são indicativos dessa consciência de culpa provocada pela situação sem saída. De preocupações, ele está falando entre aspas, surgem da angústia provocada pela situação sem saída de cunho comunitário. Não de cunho individual material. Na época da reforma, o cristianismo não favoreceu o surgimento do capitalismo. Mas se transformou no capitalismo. É o que eu venho dizendo, então. Camarada que me viu, ou pessoa que nem sabe, me ouve tanto assim. Eu não tenho ódio dos evangélicos. De forma alguma. Eles, descendentes dos protestantes, são a expressão religiosa do capitalismo. Quem está dizendo não sou eu não. É Walter Benjamin. Vai lá brigar com ele, cara. Pega um livro, lê 500 vezes, refuta ele na internet. Não é ideia a mim. Não tem nada a ver com ódio. São fatos. Metodologicamente, seria preciso investigar quais foram as ligações que o dinheiro estabeleceu com o mito no decorrer da história. Até ter extraído do cristianismo a quantidade suficiente de elementos míticos para construir seu próprio mito. O mito do liberal. O mito de que esforce-se. O mito de confirmir o curso e você vai ficar rico. Vergild. Indenização por morte de pessoa no direito antigo. Tesouro das boas obras. Salário devido ao sacerdote. Plutão como deus da riqueza. Adam Miller nos discursos sobre a eloquência. Em todas essas obras, a referência ao fato que Walter Benjamin diz. A conexão entre dogmas da natureza dissolutiva do saber, que nessa qualidade ao mesmo tempo redime e mata o capitalismo. O balanço de sua condição de saber que redime e liquida. Contribui para o conhecimento do capitalismo enquanto religião. Ter presente que o paganismo original certamente foi o primeiro a não conceber a religião como interesse moral mais elevado. Mas como interesse prático mais imediato possível. Em outras palavras, é preciso ter presente que ele, a exemplo do capitalismo atual, tampouco tinha clareza sobre a sua natureza ideal ou transcendente. Mas considerava o indivíduo irreligioso ou de outra crença de sua comunidade como um membro inquestionável. Exatamente no mesmo sentido que a burguesia atual encara seus integrantes economicamente inativos. Walter Benjamin prossegue no famoso diálogo sobre a religiosidade do nosso tempo. Com a seguinte história. Três homens em busca da religião. Três jovens estavam parados e mãos dadas debaixo do grande pinheiro que encimava a colina. Seus rolares estavam voltados para baixo, para seu povoado natal. E para além dele, por onde corriam as estradas que queriam trilhar dali por diante. Uma vida. Um deles falou. Daqui a trinta anos voltaremos a nos encontrar aqui. E então veremos quem de nós encontrou a religião. A religião única e verdadeira. Os demais concordaram e com um aperto de mão separaram-se em três direções diferentes. Seguindo por três estradas diferentes rumo à vida. Depois de vagar por algumas semanas, um deles viu surgir diante de si as toas e cúpulas de uma enorme cidade. Resoluto dirigiu-se à cidade, pois havia escutado maravilhas sobre as grandes cidades. Todos os tesouros da arte estariam guardados nelas. Volumosos livros cheios de sabedoria milenar. E, afinal de contas, também muitas igrejas. Nas quais todas aquelas pessoas oravam a Deus. Ali deveria estar também a religião. Cheio de destemida esperança, cruzou o portão da cidade ao cair do sol. Ele permaneceu trinta anos na cidade, pesquisando e procurando uma religião verdadeira e única. Segundo o jovem, havia tomado uma estrada diferente, que serpenteava por vales sombreados e montanhas cobertas de mato. Ele perambulou faceiro e despreocupado. E, onde vinha um lugar aprazível, deitava-se para descansar e sonhar. E, assim, quando estava a contemplar absorto a beleza do pôr do sol, quando estava deitado placidamente na relva, admirar as nuvens brancas, desfilaram pelo céu azul. Quando, no meio do mato, de repente, viu luzir na escuridão por trás das árvores um lago oculto, sentia-se feliz e pensava ter descoberto a religião. Ele passou trinta anos assim, perambulando e descansando, sonhando e contemplando. A sorte do terceiro não foi tão amena. Sendo pobre, não tinha como ficar perambulando alegremente por muito tempo, mas foi forçado a pensar primeiro em como ganhar o pão de cada dia. E, por isso, ele nem vacilou muito. Poucos dias depois, já estava empovoado a serviço do ferreiro para aprender o ofício. Foi um tempo duro para ele. E, em todo caso, não houve oportunidade para que fosse em busca de religião. E não foi só no primeiro ano, mas foi assim todo o tempo. Porque, depois de ter aprendido o ofício, ele não passou muito tempo percorrendo o mundo, mas foi arranjar trabalho numa cidade grande. Lá, trabalhou ardualmente por uma série de anos. E, quando o trigésimo ano chegou ao fim, ele havia alcançado a condição de artífice autônoma, mas não havia conseguido ir à procura da religião. E, portanto, não havia encontrado. Por volta do fim do trigésimo ano, ele tomou o caminho do seu povoado natal. A estrada o levou para uma região montanhosa fenomenal e selvagem. E ele caminhou dias inteiros sem encontrar ninguém. Na manhã do reencontro, porém, teve vontade de escalar uma daquelas altas montanhas, cujos picos avistaram sobranceiros durante toda a sua caminhada. De madrugada, várias horas antes da alvorada, pôs-se a caminho. A escalada foi muito penosa, já que ele estava sem o equipamento adequado. Tentando retomar o fôlego, ele ficou ali parado sobre o pico. E, então, ele viu o brilho do sol da manhã que acabaram de despontar. Uma vasta planície descortinou-se sobre ele. Com todos os povoados em que havia exercido o seu ofício e com a cidade em que havia se tornado mestre ferreiro, viu claramente diante de si todos os caminhos que percorreram e os lugares que trabalharam. Não conseguia parar de olhar para aquilo tudo. Porém, quando olhou mais para cima, para resplandecer do sol, diante de seus olhos, viu um novo mundo elevar-se lentamente nas nuvens por meio de fulgor cintilante. Ele divisou cumes montanhosos, picos brancos reluzentes que se alteavam até as nuvens. Porém, uma luz muito elevada acima da terra ofuscou seus olhos e não permitiu que ele visse as coisas com nitidez. Mas, mesmo assim, ele imaginou ter visto vultos vivendo ali. E catedrais de cristal reverberavam longínquamente na luz da manhã até ele. Ao ver isso, ele se prostou no chão, comprimiu sua testa contra a rocha, sorou e esbeu fundo. Um momento depois, levantou-se e lançou mais um olhar para o mundo maravilhoso lá de cima, que agora se apresentava diante dele em todo o esplendor do sol. Por fim, ele também divisou fracamente alguns caminhos estreitos que conduziam para as montanhas florescentes e brilhantes. Então, voltou-se e desceu a montanha. E não foi fácil para ele orientar-se novamente no vale lá embaixo. Porém, ao anoitecer daquele dia, ele chegou ao seu povoado natal e foi ao encontro de seus amigos, na colina sobranceira ao povoado. Então, eles se sentaram ao pé do grande pinheiro e contaram um para o outro o que lhe sucedera e como haviam encontrado a sua religião. O primeiro narrou sobre a sua vida na cidade grande, sobre o que havia pesquisado e estudado nas bibliotecas e nos auditórios, sobre como havia ouvido o que disseram os mais importantes professores. Ele próprio certamente não encontrou uma religião, mas mesmo assim achava ter sido o que mais realizou. Ele disse, Por que em toda aquela grande cidade não há uma só igreja cujos dogmas, a princípio, não sejam capazes de refutar. Então, segundo o narrou que ele sucedeu em sua peregrinação, e muitas coisas fizeram os dois ouvintes dar boas risadas e escutar com atenção. Mas, apesar de todos esses esforços, ele não foi capaz de fazê-los compreender a sua religião. E ele, na verdade, nunca conseguiu dizer muito mais do que, sabe? Uma coisa assim é preciso sentir na própria pele. Isso é muito o que Mahamudra diz na doutrina que repetia. É preciso sentir isso na própria pele. Os outros não compreenderam e quase acabaram por esse dele. Bem devagar e ainda tomado pela forte experiência que tiveram, o terceiro começou a contar tudo o que lhe acontecera. Mas ele não contou da mesma maneira que os outros haviam narrado o que lhe sucederam. Ele não contou como vivenciar os acontecimentos, mas como ele visualizar os seus caminhos pela manhã, em pé, sobre o cume da montanha. Bem, por fim, e hesitando muito, ele mencionou picos montanhosos brancos e reluzentes. Creio que, se conseguimos uma visão panorâmica como essa da nossa vida, também veremos o caminho para aquelas montanhas e para os picos ofuscantes. Porém, de certo, só poderemos intuir o que está contido naquele fogo. E cada um de nós deverá tentar dar-lhe forma, segundo as coisas que nos sucederam. Dito isso, ele se calou. Os outros dois certamente não entenderam tudo. Mas nenhum deles falou. Antes, olharam para a noite que estava caindo, na tentativa que talvez asvistassem os picos reluzantes à distância. Cara, Walter Benjamin é fantástico. Eu poderia ficar falando horas por ele, mas... Quem iria querer me ouvir, né?